O que você pode falar para alunos que pensam, não, isso aí não funciona para mim, eu já tentei, eu tenho que fazer meus resumos, meus mapas mentais, eu tenho que comprar 30 canetinhas coloridas, eu tenho que organizar meu fichário, e aí? Então, na verdade, esse é um jeito errado de estudar, né? Porque a pessoa, ela não consegue, quando ela está fazendo os resumos, ela está simplesmente repetindo aquilo que ela viu na aula, exatamente do jeito que ela viu na aula, né? E tudo bem, tudo ok fazer um resumo para você consultar quando você for fazer exercícios, né? Mas o aluno precisa partir dos resumos, sair dos resumos e ir para os exercícios. É um erro muito comum que os alunos têm, que é de ficar repetindo para eles mesmos aquilo que eles já entenderam, e o resumo, na verdade, é isso, você entender o assunto ali na aula, aí você vai lá e escreve o resumo só para reforçar aquilo que você viu, entendeu? E dar uma sensação de satisfação, por quê? Porque, ah, consegui repetir um negócio que eu acabei de ver, né? Da mesma forma, o negócio do mapa mental, o mapa mental também é isso, né? E fazer os resumos é como se fosse um placebo, placebo, né? Aquele remédio que a gente toma, é que, na verdade, você não está doente, né? Assim, você acredita que ficou melhor, e às vezes a pessoa até, por ela acreditar, por aquele efeito da sugestão, ela se sente melhor, mas, no fim das contas, ela continua doente do mesmo jeito, e o mapa mental, ele faz isso, né?